Beleza são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas... Vamos fazer duas, só pra entender como é Uma delas como um brinco pendurada na orelha Astronauta da saudade com a boca toda vermelha Lágrimas negras caem, saem e doem São como pedras de um moinho que móem, roem e doem E você, baby, vai, vem e vai E você, baby, baby, vem, vai e vem Beleza são coisas acesas por dentro Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento Lágrimas negras caem Será que são duas vezes? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí